Gaj 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 Timo oceano Só quero me ver Timo doceano Só quero um dixo Podia até nublado Fugido de Nani Mas como o mundo é torto, não escorre o que é daí Hoje eu tô no oceano, só quero viver fixe Tipo eu tô no oceano, só quero viver fixe Flashbacks tão do nosso, supondo o começo Eu tô com um pouco de pressa Mas não posso bater muito crânio, senão ainda parto a cabeça Ainda tenho que afinar instrumentos, tirar muita coisa da frente Já nem fumo muito e essa buracão ficheta Cheio de Kikus, tipo que o pé do Van Damme tá lá dentro Posso fumar e beber imenso, mas nunca esqueço de onde eu venho Se mais lhe diz, meu puto vai ser grande Eu só espero não me espantar com o meu tamanho O vírus tá no crânio de quem não aguenta com o peso da fama E eu vou poupar o plano, pra parar o mano Que quer fuder vida, mas tô a correr, ela tá tapar o ar Então não tem como parar esse kit Não tem como parar esse kit Não tipo um arrasto obcecado Não tem como parar esse kit Tô limpar esse quimbo, esse kit Eu podia estar na street A venda é aquela mambo que quando tu fuma faz-se ver o Lewis Ditch Mas a praça é o meu lado mais tronco Nigga bifa, vês anima a sua conta Mesmo sabendo que a nossa merda é grande Tem poça e eu tô com do rinoceronte Incomodados com a luz Enquanto eu só puse o pé nessa rua Que a pasto da nossa chuva Enquanto eu tô exposta e surpreso O dia tá nublar Fugido de nani Mas como o mundo é todo Hoje eu tô no oceano Só quero viver fixe Tipo eu tô no oceano Só quero viver fixe Podia estar nublar Fugido de nani Mas como o mundo é todo Hoje eu tô no oceano Só quero viver fixe Tipo eu tô no oceano Só quero viver fixe Eu tô no oceano